E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha gostosa de GTA galera E hoje estamos aqui com a Patiforia lutando um mapa de desafio de moto E hoje eu vou jogar finalmente com a minha nova Akuma Eu não lembro se eu já joguei com ela ou não, honestamente eu não lembro Mas enfim, é Akuma reformadinha, bonitinha, preparada para partidas incríveis Ela tá mais potente que carros normais, ela tá aí virada no Jiraya né jovens E a gente vai agora correr aqui numa Island Hopers, uma corridinha de pularilhas semanal Toda semana esse mapa aqui se transforma e a gente vai jogar no dessa semana E a galera tá buzinando loucamente, loucamente gente, loucamente Deixa eu me posicionar, beleza, já tô mais ou menos aqui com noção de onde eu vou Vamos tomar cuidado que assim, contato físico aqui vai só me atrapalhar né A gente vai tentar passar meio que por fora Beleza, caprichamos no primeiro salto Tinho, não! Puto, o brother me tirou, mas eu caí direitinho ainda aqui na terra A gente vai ter que ficar saltando pelas ilhas E são várias voltas, senhores, então vamos caprichar Não é corrida GTA, graças a Deus né, então não vai doer tanta cabeça aqui esse mapa Nossa, a galera vim da milhão velho, que bagulho foda que isso é Ai, perdi o controle Tava demorando pra eu perder o controle, na verdade na hora que eu entrei na rampa eu devia ter... Opa, mas aqui ele já posicionou direitinho com o spawn, beleza Ai, caralha, ai, ai, caralha, caralha, caralha Que agonia velho, eu tava indo benzão, mas ali é foda, não pode ir muito rápido aqui não Senão você... Flicada, bizarra Cara, é tudo... É tudo que eu não manjo esse mapa aqui, sério Tipo, mano, rampinhas assim, retinhas E salto com motos, caralho Isso aqui absolutamente não é muito minha especialidade Mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui, senhores Eu tô em penúltimo, né, eu tô em penúltimo Vamos, vamos, vamos caprichar, gente Mas, mano, tá aí um bagulho que eu não manjo muito bem Motosinhas em situações tão extremas, né A gente já vai terminar a primeira volta, pelo jeito A galera toda já terminou A gente tá em décimo lugar Olha que, que, que viu, hein, rapá Que ângulo de câmera, jovens Vamos dar a voltinha aqui por fora Passa pelas pedrinhas E partiu novamente a pista Agora a gente já aprendeu mais ou menos alguns esquemas Não precisa inclinar praticamente a moto Ao contrário, inclinar ela pode até me prejudicar um pouco A gente vê a milhão agora Sai da minha cola, rapaz Sai da minha cola, rapaz Voltamos para a primeira ilha O primeiro salto aí na ilha Aqui tem que ir mais ou menos na moralzinha Caprichamos Vamos dar a volta por fora Ah, não, caralho, me empolguei Beleza, consegui recolocar a moto no caminho Estamos em nono lugar Ganhamos algumas posições aí nesse meio tempo Agora vamos tentar caprichar Ah, não, 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 não Caralho, mano, o maluco saiu voando ali do meio É um tubarão voador, essa porra O cara saiu do meio da água ali voando, velho Caraca, é bem difícil É bem treto o mapa, jovens Olha aqui Ó, mas é da hora, né, mano Eu curti pra caralho o mapa Eu achei bonitoso A gente vai vir aqui Não precisa ir muito rápido nessa rampa aqui Dá pra ir na moralzette Uou, o cara me quicou pra cima ali, rapaz Mas beleza, a gente já caiu direitinho Estamos em sétimo lugar, jovens Fiz a volta sem erros aí Eu acho, eu não lembro Mas foda-se Estamos indo bem, velho É bom pra treinar esse mapa, viu, velho Pra quem não manjar muito de moto que nem eu assim Ah, exagerei na falta de velocidade agora Você não precisa fazer a pista muito rápido Mas também não sacaneia, né, Patofs, caralho Já vamos voltar a milhão Estamos aqui logo atrás do Victor BR Gamer Cara, eu só não quero tomar NC, velho E eu acho que talvez dê Vamos caprichar que talvez dê São quantas voltas, mano? São três voltas Então agora o pessoal já vai começar a terminar a pista, velho O pessoal já vai começar a terminar E precisa caprichar Ó, o José Suado mandou ali um salve Me chamou de gostoso O Cu Martini tá terminando a pista Já é a impressão minha? É, a galera já terminou O Cu em primeiro O Mamagliari em segundo Ó, o Mamagliari O Mamagliari voltou hoje Já veio falar Já veio me chamar de delícia ali no headset E já voltou aí em segundo Eu tô em quinto, jovens Tá razoável, vai Não tá tão ruim Não tá tão ruim não A gente já vai finalizar agora Com chave de ouro Nesta vista incrível Esse mapinha de motos Muito irado, jovens Pra quem pede corrida de moto Tá aí Espero que tenham gostado Deixa eu só mandar um salve pra galera aqui Um salve pra galera Salve pro Cu Martini Pro Luizinho Pro Mamagliari Pro Abreu Pro Sandro Para o Ayrton Para o Victor Para o GuiGames Aí ficou escuro de novo Para o GuiGamer Para o Jimmy Para o José E para o Julian Pessoal, muito obrigado Por lotarem mais esse mapa Vamos ter muito mais vídeo ainda Espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Abraço do Patife Até a próxima Você tá com a continuência preparada aí? Prepare então Alonga a coluna, né? Arruma a mão aqui Tamo junto, molecada Até a próxima E valeu!